Salve rapaziada, é o Boebek aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha muito braba Uma batalha que acabou meio que passando batido por mim, foi dessa última edição da UD, vocês estão vendo o título né, Neo vs WM Mas aí um pessoal pediu pra eu trazer, falou que foi alto nível, eu falei, ah, vou trazer então, que o bug deve estar de verdade né, são dois MCs muito fodas Mas antes de começar essa brincadeira aí, que nem eu já disse, deixa o like, se inscreve, porque tem mais dois vídeos ainda hoje, esse é só o primeiro Então faz essa que vai me ajudar muito Se você quiser ajudar mais, se inscreva no meu canal que tá aí na descrição, que é o meu canal de sons, eu vou lançar meu primeiro som por esse canal que tá na descrição Então se inscreve lá, e se inscreve também no Dona Rosa, já tão saindo os vídeos, já saiu metade da primeira fase ontem, hoje vai tá saindo outra metade Posso afirmar, das três edições que a gente teve no ano, essa sem dúvida foi a melhor, foi muito absurdo, muito absurdo, vejam as batalhas, foi muito alto nível essa última edição E só pra fechar, vocês tão vendo o vídeo no sábado, amanhã no domingo, por volta das três horas da tarde, eu vou participar de um evento Representando a Batalha do Santa Cruz ali numa seletiva, que se eu ganhar, eu vou ser um dos oito MCs envolvidos numa competição Lá no Viaduto, entre Santa Cruz, Viaduto, Mar de Monstros e Museu, sendo dois MCs de cada Então, peço a colaboração de vocês, é um evento pela Tabum, já baixem o aplicativo, quando for duas e pouco no domingo Eu vou tá mandando o link aqui na comunidade, e aí vocês entram pra dar aquela moral Não estou convocando panela, longe disso, longe de mim, tô convocando público, porque eu sei que infelizmente em votações online As pessoas levam amigos, e pedem pras pessoas fazerem panela, e eu não tô pedindo isso, tô pedindo pra vocês irem lá e ajudarem a votar justo Vai ter vários MCs brabos lá envolvidos, eu já mais MCs orgulhosos passando com panela, mas também não quero perder por panela Então eu peço que todos vocês que estão aqui, num domingo, cara, na sua casa, se abre o aplicativo ali São oito MCs só, tipo, sete batalhas, tá ligado? Não custa nada você ver sete batalhas ali num domingo, não dá nem uma hora Ajudar com a sua votação e mandar um representante lá pro Viaduto Então, peço pra vocês estarem lá e votarem justo, demorou? Amanhã disponibilizei esse link pra vocês Então bora pro vídeo? Já falei bastante A batalha basicamente é Neo vs WM, aldeia, como eu já disse um pouco atrás 3, 2, 1 É grito isso aí? Não, é rindo Eu faço a improvisação, vai se o clima tá nublado, meu flow é jacatrovão e tô suave, que esse é o trio Por isso que eu contempo Vou batendo nesse beat Vou encaixando com esse sample Esse é o meu momento Então eu aproveito Até porque esse MC eu bato mais respeito Suave né, parceiro do extremo até o centro Por isso eu vou rimando E agora eu tô atento Eu tava parado, mas eu foquei no treinamento Eu tô me sinto como o Goku Saindo da sala do tempo Caralho, round bom No começo eu achei que era grito, que ele tava puxando Direito de resposta é meu É isso tio, você que sou foda Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Porque é só o vídeo mais pesado Que incendia, isso é matéria Tá odeio, tá odeio Vai que vai Yeah, yeah Você tá rimando Eu também tô rimando WM, sua perna já treme Você não é PM, mas tá me forjando Falou que sai da sala do tempo Igual o Goku quando tá treinando Aqui é igual sala do tempo 30 segundos viram 30 anos Meu mano, cê sabe Eu já ataco na raiz Batendo nesse cara a palha Porque tá ligado, você é feliz Meu amigo, tá ligado Que o anime vira uma poeira Você mandou tanto suporte no primeiro round Que dá pra construir pontinha Itaquera Aí meu irmão, faltou pochila ali na rima Tá tranquilo, vagabundo A gente não vacila, o verso é vacina O verso é vacina Você tá ligado, eu vou contra-atacar Afinal de contas é muito melhor prevenir do que remediar Então tá suave, meu mano Aqui eu já tô prevenido MC que tá me dando sono pra mim Animal, eu tomo um comprimido Eita Volta um a zero no Neo Foi uma boa, bom round Falou bastante coisa Tá suave, tá suave Tá suave, tá suave Foi um bom ataque do WM também E quem começa, termina E quem começa, termina Mata esse cara do Drill Mata esse cara do Drill Eu tô no Drill Levanta a mão Tá ligado que eu passo minha visão Aí meu mano, você tá rimando aqui toda semana sem evolução Evolução Na realidade Você deu sorte de pegar essa chave Fazer a verdade Não, manda Se você não faz esse gol Você bate na trave Aí meu mano, tá ligado Que a rima é bem elaborada Me fala quando você passou da primeira fase sem ter na semana passada Foda-se, eu tô jogando na sua cara Isso mesmo, tem amizade Essa é a verdade Então se prepara Sem fiasco Isso é clássico Igual Flamengo versus Vasco Amizade eu deixo lá fora Aqui dentro eu te corto e boto no churrasco Eita Quer fazer o churrasco de paulista Vai, tô Não, mentira Vem cá Vamos ver a resposta Foi um bom ataque Foi um bom ataque Nel é monsca Mato ele E você e tô suave Vou bater Seu parceiro na sessão Você falou que eu chutei Acertei o travessão Cena passando Eu não vi Você flica no bloqueio Bateu no travessão No rebote Eu dei um molheio Então já tô suave Eu passo a parte Falou de evolução Eu trago o meu ataque Eu não evoluí Sociedade tira dentes Sou igual Pikachu O que que achou é brabo O que que achou é brabo Eu dou conta da resposta Já me subestimaram Então a ideia é louca Mas hoje eu calei Quem achou que eu ia trampar na boca Boa Terceiro, hein Terceiro Fato Ai, 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 ai Se matem, filhos Deixa cair não É o meu bicho É o meu ataque É o meu Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro lado Porque o bicho é de bandido É de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido É de bandido É de bandido Sem bicho de bandido Envolvido Sem máscara E sem bala clava Eu só pego a rima E ela sempre crava Quem falou que eu trampa na boca Eu não trampava Tirei quem tava na boca E na boca Pus as palavras Na boca Pus as palavras Sem hipocrisia O que adianta a palavra Se elas estão vazia Eu tranco com a palavra E é no meio a dia E juntando as palavras Minha boca faz poesia Pelo contrário Você só rimou devaneio A palavra nunca tá vazia Minha boca fala O coração tá cheio Ai meu irmão Por isso que você não aguenta o baque A diferença é que eu respondo na hora Você demora duas pra fazer o ataque Não, não demoro duas pra fazer o ataque Eu não preciso de parte Tu me sinto igual Tupac Por isso eu vou seguir Tá ligado no episódio Seu coração tá cheio Mas o meu é o puro ódio O seu é o puro ódio Cê sabe essa é a viagem Entre o amor e o ódio Eu regulei minha dosagem Aê Cê sabe Tá destinado Ying Yang O bem e o mal Habitam desse mesmo lado Ying Yang O bem e o mal Tá ligado Eu faço a parte Mas a minha quebrada Ying Yang é Tony Coutry Então Eu vou seguir montando meu castelo Se cê for Ying Yang Você tá no meu chinelo Mas essa rima não é bacana Cê fez drama Tentou ser Tony Coutry Vai morrer igualzinho Tony Montana Aê É minha resposta Mas eu sou de ângulo livre Não vai ter tiro nas costas Tony Montana Traficando poesia no beco Quer ser peibão igual Tony Sack Faz rima igual Tony Serco Ó Então eu vou rimando Não se engana Quem nasceu Tony Montana Não vai serra na Montana Voto no Neo Mas porra Os caras poderiam ter gritado Pra essa última do W Foi boa Mano Sorta a mão Palmas pra essa batalha Sorta a mão Nereze 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 Aê Vamo lá hein galera Barulho para Neo Barulho para WM Neo na grau Concordo Acho que deu Neo Acho que foi uma batalha bem equilibrada Merecia mais grita Eu acho que gritaram pouco Pro que foi essa batalha É impressionante Temos aí dois representantes Nacional Do Nacional É Eu Serei do mesmo ano Um cara que foi pro Nacional Não deixa de ser um representante nacional Né Pessoa que já foi Isso é um fato Então o WM sempre vai ser um cara Que já foi pro Nacional Assim como o Neo E o Neo foi duas vezes Inclusive né E É sempre alto nível Quando a gente coloca pessoas assim Tá ligado Não tem como Principalmente Representantes do Nacional Que Atualmente Rimam ainda Porque aí não é um cara Tipo assim Sei lá Vai Samurai Por exemplo Samurai foi pro Nacional Mas Samurai hoje Deve estar bem enferrujado Tipo assim Rimou em um evento Ou outro Até pode ser que ele consiga Rimou em uma gastação Assim Sei lá Pensei num MC agora Outro MC que ainda rima bem Nicholas por exemplo Tá ligado A gente tem muitos MCs Que Foram pro Nacional E são monstros Tá ligado E Cara Querendo ou não Isso é uma coisa que assim É um título pra Isso não deixa de ser um título Cara Fica pra sempre Imortalizado Pensando em No Nacional mesmo Sem contar a Liga dos MCs Né É Do Nacional pra frente Quantos MCs Já foram pro Nacional Seria legal fazer essa conta aí Menos de Não Menos de 100 Não Na verdade talvez tenha menos Não Menos de 100 Menos de 100 sim A gente tem 32 De 2020 Barra 21 Né Que foi esse último Aí nos outros anos A gente teve A gente teve as fases de grupo Que peneiraram pra dar 16 Então Mais 32 De 2019 18 64 Talvez passe de É Só que nos outros anos Não teve 16 Né Foi menos Era tipo uns números quebrados Né Tipo 13 14 Não me lembro agora Talvez dê mais de 100 sim Mas Pensa vai Mesmo que dê mais de 100 É bem pouquinho Se der mais de 100 Tipo são 100 e pouquinhos Isso porque tem alguns Que se repetem ainda Né Então Pensa No máximo 100 Tipo vai de 100 A um pouquinho mais Só isso que a gente teve De representantes nacionais Pode parecer um número grande Mas não é É pouco É uma camada bem exclusiva Porque a gente pensa em muito Pensando agora Pô 100 MCs MC pra caralho Só que é 100 MCs Desde o primeiro nacional Até agora Quantos MCs existiram Desde aquele tempo Até agora Entendeu Então Ir para o nacional Não deixa de ser um título Tá ligado Tipo Você foi pro nacional Você é o cara Que foi pro nacional É um nome Pelo qual te chamam Tá ligado É uma É uma nomenclatura O cara que foi pro nacional Tanto é que a gente fala O cara que ganhou o viaduto O cara que ganhou o Santa Cruz O cara que ganhou a aldeia Os títulos Eles tem uma importância Mas às vezes não só o título Mas a classificação Tá ligado Por exemplo Tem um título Que só existe um Até hoje Que é a Copa Paulista de Freestyle Eles fizeram em 2018 Se eu não estiver enganado 2018 É Foi em 2018 A Copa Paulista de Freestyle Quem ganhou foi o Mota Só teve um ano Nunca mais fizeram Depois não fizeram em 2019 E aí veio a pandemia Enfim Depois de 2020 Eu fiquei Caralho Tipo Curioso né mano Os caras podiam ter feito Mais Só que só teve um desse Então tipo assim O Mota é o único cara Que tem esse título Tá parado pra pensar nisso E não é um título Tipo uma batalha de esquina Que teve 3 edição e morreu Isso aí foda-se É um título importante Reuniu 16 batalhas Mais importantes de SP Na época E fizeram uma Copa Paulista Então Pegou a visão São títulos que ficam imortalizados Então os MCs que foram pro nacional Sempre vão ter isso O cara já foi pro nacional Ele pode falar que ele já foi pro nacional Isso é uma grande conquista Principalmente pra região Que tenha mais seletivas O cara vai ficar sempre imortalizado Aqui Eu não sei como é que é nos outros estados Mas aqui em São Paulo O cara que vai pro nacional Ele sempre vai ser Aclamado assim O único cara Que foi Talvez hateado Aqui em São Paulo Foi o Krauk Mas aí não foi por conta Do nível de rima dele Foi por outros motivos Às vezes de alguma atitude Que ele possa ter tido Em alguma época O pessoal não gostou Enfim Naquela época Não tô nem dizendo hoje Então Com exceção do Krauk Que nem foi por causa de rima Que o pessoal pesou na dele Mas por conta De algumas falas dele Talvez Ou não sei Na real não sei Também não me interessa Mas todos os outros São tipo aclamados Até hoje Coel TH Jafari Não posso esquecer De ninguém aqui Big Mike É que na verdade A gente pensa No Quem ganhou o estadual O Big Mike E o Apollo Ganharam o estadual Só que aí criaram A fase de grupo Então não dá pra contar eles Mas Eles são tão respeitados Nesse sentido Quanto quem foi Porque eles fizeram A mesma coisa Que quem foi Ganhou o estadual Tá ligado Tanto TH Quanto o Jafari Quanto o Coel Quanto o Krauk Todos esses Ganharam o estadual E o Apollo E o Big Mike Fizeram isso também Ganharam o estadual Mas a gente acaba Não considerando Que eles não foram Lá pro viaduto No palco lá Enfim E o WM Agora recentemente Ganhou o estadual também E o TH Foi pelo Repescagem Enfim Então tipo assim Todos os MCs Pensa todos O próprio Krauk Também tem um reconhecimento Eu falei como exceção Porque o pessoal Pesa um pouco Alguns fatos dele Mas até o Krauk Todos os que eu citei De São Paulo Pensa Até hoje Essas pessoas São vistas Positivamente Ou em visibilidade Ou na rua Tá ligado Eu não conheço Ninguém Que tipo assim Atualmente Que desrespeite Por exemplo O Coel Ou que desrespeite O Jafari O próprio TH Tá ligado Do WM O Apolio O Apolio O Big Mike Que não foram Mas que ganharam A mesma quantidade De coisas Que os outros Que foram Que nem eu disse O Krauk Até o Krauk Que tem um hate Uma rapaziada Que não gosta dele Também tem um respeito Conquistado Então tipo assim O cara que vai pro nacional Ganha muito respeito Tô falando tudo isso Justamente porque Eu quero que vocês Reflitam sobre esses dois São dois MCs de alto nível Merecem respeito Eu jamais iria Tipo assim Admitir ver alguém Na minha frente Falando mal Tipo do WM Ou do Nel mesmo E olha que o Nel Nem sou tão próximo Do WM Eu pularia muito na bala Pra falar Você tá louco Parça Tá ligado Assim como eu tenho certeza Que lá no Rio Os caras devem defender O Nel Pra caralho Então tipo assim É curioso isso né O cara vai pro nacional Ele já ganhou um título Ele já ganhou um título Mesmo sem ganhar o nacional Ele foi pro nacional Isso é um título Saca? Então isso é muito legal mano Falando dos dois Um pouquinho de cada um O WM é um MC Que rima muito Que se tiver no dia dele É muito difícil ganhar dele Mas se ele não tiver no dia dele Também ele não tem Um desempenho muito legal Que foi por exemplo Que aconteceu no nacional Ele não tava num dia bom Aqui em São Paulo Quem viu Que ele tava rimando Viu que ele passou o carro Em todo mundo mano Inclusive ele ganhou de MCs Que ganharam do ZN Aqui em São Paulo Mas lá no nacional É outros 500 Você fica mais nervoso Você tem o fardo De tá carregando Seu estado nas costas Ele querendo ou não Às vezes você não tá num dia bom Porque você tem que tá num dia bom O pessoal acha que Ah não Quem é bom rima em qualquer dia Não é assim gente Quem é bom rima em qualquer dia Mas às vezes a cabeça Não tá focada Às vezes você tá muito ansioso Por isso que Batalha não é só rima É todo um contexto geral A pessoa tem que ter O psicológico muito bom Tem que trabalhar A ansiedade Tudo isso pra não chegar na hora E dar ruim Então o WM é um cara Muito alto nível Muito, 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 muito Que teve essas oscilações Mas não deixa de ser alto nível E aqui em São Paulo Todo mundo respeita muito o WM Não conheço alguém que Que faça desdenho com ele Saca? Ninguém E o Neo, cara É um cara que foi pra dois nacionais E assim Eu acho que se ele for pra um terceiro A chance dele levar é muito alta Ele é um dos maiores comunicadores de batalha Que a gente tem atualmente Como assim comunicador? O MC Ele não tem que mandar apenas rima Métrica Flow Ele tem que se comunicar O melhor comunicador É o que ganha pro público Falar Pô, até o jurado Sim Aí que veio o detalhe Não basta só se comunicar Aí você tem que ter métrica Flow Técnicas Que aí os jurados vão olhar e falar Pô, moleque, é bom Como é que faz pra ter tudo? Exatamente É difícil Não existe uma fórmula É prática E o Neo atualmente é o MC completo, cara Ele sabe se comunicar com o público A dicção dele é perfeita Ele não desperdiça verso nenhum Tem flow Tem métrica Tem punch Tem vocabulário É o MC completo Muitos estão considerando ele O melhor da cena Não sei dizer se ele é o melhor da cena É que pra mim Os três MCs Que eu mais vejo Assim, dificuldade Em entender o raciocínio Atualmente Não tá em ordem, tá? Mas É o Big Mike O Vinícius Zé N e o Neo Eu acho que esses três MCs O raciocínio deles É uma coisa fora da curva Talvez quem não seja MC Não entenda tanto isso Que eu tô querendo dizer Mas Quem já rimou contra eles Eu já rimei contra os três O raciocínio deles É muito rápido É um raciocínio assim Muito, muito, muito Muito fora da curva Não é um raciocínio Que gira em torno De trocadilhos Ou de coisas que Possam Mascarar o papo reto É ali, ó Direto O cara falou o bagulho Ele manda de volta na lata Então Esses três Pra mim São realmente muito Fora da curva Em questão de raciocínio Por isso que eles estão Pra mim São os três melhores Do Brasil Né E o Neo, cara Então Vai dar um trabalhão Eu acho que ele É um dos favoritos A ganhar o próximo Nacional Porque, cara Se ele não classificar Pro Nacional Vai ser por um mero detalhe Vai ser porque No dia da seletiva Alguém rimou mais que ele Só Porque se for pra pegar Pro Constância Atualmente ele é o melhor Do Rio de Janeiro E tem um abismo Entre o resto Pra mim Ele e o MT Numa época ali Ficavam os dois ali Inclusive teve uma época Que eu achei o MT Melhor que o Neo Atualmente Não dá O Neo é o melhor E tipo assim O Neo tá aqui Aí tem um abismo Aqui, ó Aí começam a vir os outros Tá tipo muito fora da curva Ele é o melhor Disparado Assim Tá muito forte Então Eu acho que ele Classifica pro Nacional Se ele não classificar Eu vou ficar bem surpreso Enfim Eu deixei mais pra falar Do Neo e do WM Porque, cara Essa batalha aqui Batalha excelente Não tem muito o que analisar Aqui não, gente Os caras rimou muito E claramente 2x1 pro Neo Uma análise mais tranquila Pra quem me conhece Sabe que quando a batalha É fácil de analisar Eu prezo falar mais Sobre os MCs Acho que é muito mais interessante Até pra vocês conhecerem Mais sobre os mesmos também Enfim Outra coisa Como eu disse O Neo acho que vai Você acha que o WM Vai pro Nacional de novo? Aí eu não consigo te dizer Porque nesse sentido São Paulo é o estado Mais imprevisível De dizer quem vai pro Nacional A gente nunca acerta Quem vai É muito difícil dizer Porque chega no Regional É uma carnificina Primeiro que A grande parte De muitos MCs aí Que vocês falam Que é tipo foda Não classifica Não vou contar Esse último Nacional Porque não teve seletiva Mas no Nacional de 2019 Que foi o que eu classifiquei Eu vou citar pra vocês Alguns MCs Que não classificaram Que todo mundo falava Que tava entre os melhores Milhouse Guinho JP FLP AJ Kant Mota Só alguns Pra vocês verem Não classificaram Você viu como o Vogueira é louco? Os caras rimavam muito em 2019 Não classificaram Aí beleza Depois desse detalhe Você tem os regionais Que ali qualquer coisa Pode acontecer Aí beleza Deu o regional Deu o estadual Qualquer coisa pode acontecer de novo Que é o caso Por exemplo do Salvador Que era o favorito Tomando um vá Pro tubarão E aí claro Teve aquela fase de grupo Infeliz Que eles inventaram em 2019 Mas se não tivesse Por exemplo O Apollo E o Big Mike em 2018 Apollo 2019 Big Mike em 2018 Teriam ido pro Nacional Olha como é imprevisível O Big Mike em 2018 Não era o favorito O favorito em 2018 Era o Kant Na verdade era o do Rap Aí depois que o Kant Tirou o do Rap Na seletiva O favorito virou o Kant E aí todo mundo era o Kant Quando o Big Mike Tirou o Kant Foi uma batalha Equilibradíssima Foi surreal Do mesmo jeito que O favorito em 2019 Era o Salvador Quando o Tubarão Tirou o Salvador O Apollo Ganhou no Tubarão Também foi surreal Então em São Paulo É impossível dizer quem vai WM tem tantas chances Quanto qualquer outro MC É muito difícil dizer Quem vai por São Paulo Em outros estados Eu consigo ver melhor Aqui eu não consigo dizer É impossível Ah certeza que vai ser o JP Que vai ser o Guri Não tenho certeza de nada Logo é doido Às vezes um MC Que você nem bota fé Vai lá e elimina Um dos favoritos Que foi o caso do Tubarão Por exemplo Que foi o caso do Big Mike Que na época em 2018 Também era um desconhecido Então Alguém é doido Fiquem essas reflexões aí É Pra quem perguntou Regional é em junho Julho mais ou menos Redbook é outra coisa Tá tendo as inscrições aí Enfim Vão me inscrever E as coisas tão acontecendo Né gente Um degrau de cada vez Mas é isso Tem muito mais que falar não Segundo estarem na aldeia Amanhã Fiquem de olho na comunidade Que eu vou postar o link Pra Tabum Pra vocês darem aquela força Só lá no aplicativo Tem mais dois vídeos ainda hoje Demorou? E segue no Instagram Bruno Balweb Tamo junto Satisfação E é nóis